Bem-vindos a FBV Cursos. Eu sou a professora Marcela Lima e vou ministrar o curso Práticas de Avaliação, Instrumentos e Técnicas no Processo de Ensino e Aprendizagem. Primeiro tópico, o conceito de avaliação da aprendizagem. Então, para início de conversa é necessário compreendermos o conceito de avaliação da aprendizagem. Mas quando nós começamos a falar de avaliação da aprendizagem no Brasil? Bem, no contexto brasileiro nós iniciamos a falar em avaliação da aprendizagem no final dos anos 1960 e início dos anos 1970 do século XX. Portanto, nós temos em torno de 40 anos tratando desse tema e dessa prática escolar. Antes, nós só falávamos em exames escolares. A própria LDB de 1961 ainda continha um capítulo sobre os exames escolares e a lei 5692 de 71, que veio para redefinir o sistema de ensino no país em 1971, deixou de utilizar a expressão exames escolares e passou a usar a expressão aferição do aproveitamento escolar. Bem, somente na LDB de 1996 se serviu da expressão do corpo avaliativo, ou seja, somente em 1996 que nós temos em lei o conceito de avaliação da aprendizagem. Por que eu fiz essa incursão histórica, essa incursão teórica? Para que vocês pudessem perceber que o conceito de avaliar é diferente de examinar, é diferente de verificar. Ok? Em linhas gerais, o que significa avaliar? Avaliar significa atribuir um juízo de valor sobre uma ação ou uma matéria, atribuir valor e mérito ao objeto em estudo e medir os conhecimentos adquiridos pelos alunos. Mas, em síntese, o que é que significa, então, aprender a avaliar? Significa aprender os conceitos teóricos sobre avaliação, mas, concomitante a isso, aprender a praticar a avaliação, traduzindo-a em atos do cotidiano. E para aprender a agir com a avaliação da aprendizagem, nós como professores necessitamos colocar à nossa frente esse desejo de tomá-lo em nossas mãos, dedicando-se todos os dias, atenção a ele, agindo e refletindo sobre a nossa prática pedagógica. Ok? Bem, além de saber conceitualmente o que significa a avaliação da aprendizagem, é interessante saber quais são os principais autores que contribuíram para a área da avaliação da aprendizagem. Bem, em tela, vocês podem perceber que há três autores principais que discutem sobre a avaliação da aprendizagem. O primeiro deles é o Cipriano Luquezzi, que é o mais mencionado na área da educação, seguido de Jussara Hoffman e, em seguida, temos Pêno. É necessário compreender o que cada um desses autores vai defender sobre a avaliação da aprendizagem. Para Luquezzi, avaliar é o ato de investigar a qualidade da aprendizagem dos educandos a fim de diagnosticar os impasses e também propor soluções que viabilizem os resultados satisfatórios desejados. Esse mesmo autor também pontua que avaliar é o ato por meio do qual perguntamos ao nosso educando se ele, de fato, aprendeu o que ensinamos. É interessante destacar que a avaliação, a prática de avaliação, ela está aliançada com os nossos objetivos de ensino. Então, a avaliação é aquela que alimenta, sustenta e orienta a nossa prática pedagógica. Alimenta o nosso planejamento, a avaliação vai sustentar as nossas ações didáticas e também, consequentemente, vai orientar a nossa intervenção pedagógica. Mas, para que se avaliação? Bem, nós avaliamos, primeiro, para promover as aprendizagens dos educandos, também para reorganizar o nosso trabalho pedagógico e também, para que a gente possa conhecer, de fato, o que é que o nosso estudante aprendeu. Por isso que o Luquesi vem destacar que avaliar é o ato por meio do qual perguntamos ao nosso educando se ele aprendeu o que ensinamos. Para o Luquesi, avaliar é diferente de examinar. Interessante vocês saberem que avaliar é diferente, não é de testar, e também é diferente do medir, tá? Por que eu estou falando isso? Porque testar, né, vem para verificar o desempenho de alguém ou de alguma coisa por meio de instrumentos que são preparados previamente. Já a lógica do medir, o medir, ele vem para determinar a quantidade de alguma coisa, né, indica o quanto se atingiu em alguma escala, ok? Então, tenham em mente que o conceito de avaliar é diferente de examinar, é diferente de testar e também é diferente de medir. Luquesi vai dizer que examinar é classificar e selecionar candidatos. Então, percebam que o conceito de avaliação, ele avança em relação ao conceito de examinar. Uma outra autora muito presente é a Jussara Rolfmann. Para Rolfmann, a avaliação da aprendizagem, ela acontece com base em alguns pilares. Que pilares são esses? Através do questionamento, da problematização, da reflexão sobre a ação, e para ela, né, o ato de avaliar é um ato que está indissociável à educação. Ou seja, o ato de avaliar, ele não se separa do ato educativo, da ação de educar. Um autor muito importante também é Filipe Perrenot. E para Perrenot, a avaliação é formativa quando essa avaliação, ela auxilia o aluno a aprender e a se desenvolver. É uma avaliação que colabora para a regulação da aprendizagem. E, consequentemente, colabora para o desenvolvimento no sentido de um processo educativo.